Olha meninas, é R$ 30,00 aqui na perinha de rua, tá? Olha que lindas as bolsas dele Essas aqui? R$ 30,00 também Essa também é tamanho único? Atacado sai R$ 28,00 Atacado sai R$ 28,00 Pra sair atacado, são quantas peças? Essa aqui é mínimo R$ 30,00 Ah sim, mas pra sair atacado, seu quantas peças? R$ 5,00 Você envia via correio? Sim E faz envio ônibus? Ó gente Aqui Ah só ônibus Gente, é só ônibus, tá? Ele acabou de corrigir aqui Você é o Johnny? Ah, o irmão dele Olha meninas, que lindas as camisas sociais Ó Aqui nesse novo shopping No Canindé Ele fica aqui Entre a rua Tears e a rua Hahnemann Tá? Olha que lindas as roupas dessa loja Tem calças jeans também, bermuda As camisas, você falou que qualquer uma é R$ 45,00? Social A jeans R$ 50,00 Bermuda R$ 50,00 Bermuda R$ 35,00 E as calças? R$ 25,00 R$ 45,00 Lindas Essa jaquetadinha também R$ 50,00? R$ 50,00 R$ 70,00 E o blazer R$ 90,00 E o blazer R$ 90,00 Olha que lindo, gente Bem estiloso, né? Ó Vocês me pedem aí uma opção masculina, tá? Aqui o cartãozinho pra vocês, ó Tá aqui Pra vocês seguirem tudo certinho, tá? Ó, meninos Olha que lindo essa blusa suede Olha esse casaco Que lindo É tipo sobretudo Ó Esse não tem preço São várias blusas Quanto que estão aqueles sobretudos? Sobretudo R$ 80,00 Ah, e quanto que tá esse de criança? R$ 50,00 R$ 50,00 Ó lá, gente Qual que é o seu contato? Eu passo pra você Você não quer passar o vídeo? R$ 95,00 R$ 1, 2, 2, 1 R$ 4, 3, 9 R$ 95,00 R$ 1, 2, 2, 1 R$ 4, 3, 9 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 Perfeito Então é esse o contato dele, gente Pra vocês Ó Tem um colete também Bem legal Bom dia, meninas Olha aí Olha isso Tem calça de calça De R$ 30,00 Deixa eu perguntar Você tem plus size também? A plus size tá R$ 35,00? Você tem até que tamanho? Mais de R$ 2, 2 Agora eu só roubei R$ 52,00 R$ 52,00 Tá Olha isso As lavagens dele Que legal Eu já vou mostrar pra vocês O cartãozinho Olha que preço bom Ali na loja Ó Vou abrir aqui pra vocês verem Ó Plus size Tá R$ 35,00 Tá barato Ó os shorts Vou perguntar pra ele Daqui a pouquinho Quanto que tá Tem shortinho aqui também Tem aquelas blusas Estilo moletom Tá? Ó Aqueles shorts ali Tem alguns tamanhos plus size Aquele ali é plus size É que ele tá atendendo Mas olha aqui Dá bem Telefone de contato Vou deixar aqui pra vocês Ele fica aqui no Shopping Carindé Que é o shopping novo Que abriu aqui ó Banca R$ 203 Banca não Loja Tá? Porque aqui vai ter banca também Gente Tô ansiosa Pra divulgar esse shopping aqui Ó Aqui tá os contatos dele Você faz envio via correio? Não? Ó Tá aqui É muito legal A loja dele Viu? Olha ali